Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal de Balada no Lar e para o vídeo de hoje nós vamos introduzir a construção das ojibas e como primeira aula sobre construção da ojibas nós vamos fazer a construção da ojibas perfeita mas antes de começar com o nosso vídeo ou com a nossa aula eu vou pedir para você se inscrever no meu canal ativar o sino de notificações e dar um like e deixar de comentar aí embaixo para que a gente continue com a produção de mais aulas e elas chegam até você então sem deixar que o vídeo se torne mais longo vamos ao que nós pretendemos produzir hoje então primeiramente nós precisamos criar um segmento direta A e B então com a nossa régua nós criamos o nosso primeiro terra azul que é o segundo direta A e B de seguida depois vamos criar o nosso segmento A e B vamos criar duas curvas e essas curvas serão dois arcos ou dois semi-arcos então primeiro colocamos a nossa ponta acerca do compasso no ponto A vamos fazer a abertura completa até no ponto B e vamos pegar o nosso primeiro arco e do mesmo jeito vamos colocar com a mesma medida sem alterar com a mesma medida colocamos na ponta acerca do compasso no ponto B abertura até no ponto A e onde a gente encontra a interseção dos arcos que a gente criou denominamos o ponto B que é o nosso vértice que é o nosso vértice e apagamos estes dois caraços aqui e assim chegando a este ponto nós terminamos com a execução da nossa ogiva perfeita lembrando que não precisa dar muitos procedimentos para criar a nossa ogiva perfeita ela é perfeita porque os dois arcos tem a mesma combinação então chegamos a este ponto nós terminamos com a produção da nossa ogiva perfeita muito obrigado a você que esteja me acompanhando o nosso vídeo até no fim não se esqueça de comentar dar um like e se inscrever se você ainda não é inscrito e partilhar este vídeo com os demais para que eles tenham mais proveito muito obrigado até ao próximo tchau